Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Neste sábado foi reajustado o valor da tarifa de táxi em TAPES. As corridas agora passam a ter o valor inicial de R$ 4,50 a bandeira e R$ 2,30 por quilômetro rodado. Durante o dia, taxistas fizeram fila na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banco do Brasil, para que uma empresa autorizada pelo Inmetro fizesse a alteração e revisão dos taxímetros. O reajuste foi de 28,8% na tarifa da bandeira e 28% na tarifa do quilômetro rodado. Atenção dos taxistas fizeram fila na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banco do Brasil.